O Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionado nesta manhã para esta ocorrência de incêndio em Vitorino, na rua Guarapuava. O foco de incêndio teria iniciado onde está instalado o fogão a lenha. Graças a ação rápida da Defesa Civil Municipal e posterior chegada dos bombeiros, a casa pode ser salva. A partir do momento que nossa equipe chegou, já existia uma equipe da Prefeitura prestando apoio de combate a incêndio. Então, nós podemos constatar que o fogo se originou próximo a um fogão a lenha e, por ser uma residência de madeira, acabou se propagando por praticamente toda a residência. Muitos estragos internos da residência? Os danos constatados pela nossa equipe são de pequena monta, principalmente na região do forro, também é de madeira e em algumas cortinas. Mas nenhum dano grave e nem considerável que venha a ser prejudicial para essa família. Pela residência, ser inteira de madeira, você imagina que se o atendimento por parte do caminhão-pipa da Prefeitura não viesse, certamente até o bombeiro chegar o estrago seria muito maior? Sim, esse é um fator preocupante para nós, então tivemos sorte de contar com o apoio do pessoal da Prefeitura. Nós temos um veículo de comunicação entre a imprensa e também que participam em algumas outras instituições, dentre elas algumas prefeituras da região. E graças a esse fator de comunicação, eles tomaram ciência dessa ocorrência e conseguiram prestar o apoio o mais breve possível. A gente entra num período com temperaturas mais baixas, a população tradicionalmente utiliza dessas ferramentas, como o fogão a lenha. Precaução ou cuidado, orientação do bombeiro nesse momento? Bom, a principal orientação que eu posso deixar para a população é que fique sempre atento à forma com que vai fazer o manuseio desse tipo de ferramenta, o fogão a lenha, que não deixe ele ligado sem estar por perto e que esteja sempre sob controle de onde esse fogão esteja.